Isso é meu março, é do show, vem comigo! Começando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tampouco em ranheiro Eu tenho dinheiro, só trago comigo meu cabalo ligeiro Ela jurou no meu peito, eu disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não tenho dinheiro Só quero você, só quero você, só quero você Alô, Neto Lima! Alô, Fábio! Mas também, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tampouco em ranheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cabalo ligeiro Ela jurou no meu peito, eu disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não tenho dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Alô, meu patrão Fabião De São João da Cana, bravo aquele abraço E você viu massa do chão, cd de verão Alô, minha amiga francesa e na advocacia Alô, minha amiga francesa e na advocacia Alô, minha amiga francesa e na advocacia Olha minha porta da serra Beijo a dente como o sol O seu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Muito que custa te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você O resto só o tempo vai ser O nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial Amor vira carnaval com você Nota 10 não tem igual Se tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Com o nosso amor pede bis Toda voz sem raiz O amor mesmo é mais referente Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você O resto só o tempo vai ser O nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial Amor vira carnaval com você Nota 10 não tem igual Se tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Com o nosso amor pede bis Até morre sem raiz O bom mesmo é amar ser pelo dia Alô meu patrão Júlio Santos Alôzão pra meu patrão Fisson Gesson, galera de Carvalho Santo Antônio de Lisboa Vai, encontro dos amigos Subtitulado por Júlio Santos